Por todo o Brasil, a parceria entre o Senar e a Embrapa, no Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, criou as Unidades de Referência Tecnológica. As URTs são modelos de experiências vitoriosas que orientam os produtores. Hoje, vamos conhecer a unidade que fica na região do Mato Piba, entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Marcos Lopes Teixeira Neto, engenheiro agrônomo, com mestrado em agronomia, área de produção vegetal, coordenador do projeto de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na Embrapa-Meu Norte, para as condições da região do Mato Piba. Nossa apresentação está dividida em duas partes. A primeira aula, nós vamos falar de sistemas de LPF no bioma cerrado, como modelo desenvolvido e adotado em uma Unidade de Referência Tecnológica da Fazenda Santa Luzia, no Cerrado Maranhense, que servem como base, está sendo vitrine, para recomendar para a adoção dos produtores de toda a região. Numa segunda aula, nós vamos apresentar esses dados como oportunidade, os dados da URT, como oportunidade para o desenvolvimento da região do Mato Piba na próxima década. A produção de forragem em Safrinha foi outra proposta do nosso plano de ocupação da área de produção, em que temos a produção de milheto e de braquiária, a partida sobre a semeadura no R5 e R6 da soja, mas também os consórcios soco-forrageiros e milheto-forrageiros após a cultura da soja, e um consórcio tríplice, que foi um trabalho desenvolvido pela equipe da Abrapa Arroz e Feijão, com a Abrapa Cerrado, e estamos também observando as suas condições, esses consórcios nas condições de cerrado do Maranhão. A sobresemeadura de braquiária no R5 e R6 da soja, como se vê na figura, é uma realidade, foi um sucesso e continua sendo, desde que você acerte o ponto de sobresemeadura, tanto de avião ou que seja por distribuidor de semente tratorizado, mas saímos numa produção muito boa na volta das chuvas. Enquanto o período da entrestafa, como vocês veem na figura primeira ali, ela continua sem condição de atingir forragem, mas com a volta das chuvas em outubro, novembro, aí passa a atingir uma produção muito elevada, inclusive com muita dificuldade para, se não utilizar a boca do boi, se não utilizar o componente animal aí dentro, nós vamos ter que ter fenação, pelo menos, para condições de semeadura direta na safra seguinte. São 43 toneladas por hectare de massa verde, da Barandu e da Rosigência 35 toneladas, muita massa, mas vejam bem, sobresemeadura da braquiária não faz forragem, dificilmente naquelas condições nossas se torna forragem na entrestafa, mas sim com o retorno das chuvas no ano seguinte. Outro consórcio também que realizamos lá na Fazenda Santa Luzia, foi sorvo, pastejo, sorvo forrageiro com forrageiras consórcio. Pós-colheita da soja, em semeadura na linha e em sobresemeadura, onde podemos, inclusive, concluir que a sobresemeadura não se viabiliza, porque a semente cai muito, demora muito para germinar, por cair sobrepalhada, já a semeadura em linha, que foi o caso desse consórcio, logo recolheu a soja e a semeadura em linha com a plantadeira, e aí se viabiliza, então, a safrinha consórcio sorvo mais forrageiras. E teve um resultado fantástico. Hoje temos condições de recomendar esse consórcio pós-soja para a formação de forragem, desde que seja plantio na linha. E 1,2 hectares, como você vê na coluna, na primeira linha, e depois os resultados de 4,8 ou 5 toneladas de matéria seca do consórcio sorvo com aruana, sorvo com maçai, sorvo com piatã, sorvo com xaraé, sorvo com ziziense e com brisanto. Sendo que o maior rendimento alcançado foi o de sorvo com brisanto com diva marandu, quase 10 toneladas de matéria seca. O milhete com forrageiras foi outro consórcio, também pós-colheita da soja, semeada da mesma forma em linha. A lanço não foi possível formar forragem durante a entreçava. Já na linha é possível ter forragem, como vocês veem na foto, uma quantidade exuberante de forragem produzida. Os rendimentos também em 1,2 hectares foram semelhantes ao do sorvo com forragem com as forrageiras, o sorvo com as forrageiras, também o milhete teve o mesmo comportamento de produção, saindo de 4,4 toneladas para até 9 toneladas de peritão de matéria seca. O consórcio tríplice, que é milho, sorvo, forrageiro e milhete em consórcio com forrageiras, graminas e algumas leguminosas, no nosso caso foi o guandu e o calpi, como a foto mostra, com resultados também muito bons, podemos até, vamos repetir, porque foi uma observação apenas nessa safra, vamos ter que repetir mais uma ou duas safras para poder recomendar, mas os resultados, como veem, em 1 hectares, já possibilita uma possibilidade, já é uma possibilidade de recomendar esse consórcio para produção, principalmente voltado para feno e silagem. A oportunidade também que encontramos foi a conservação de forragem. Mil hectares, como vocês viram, no plano de rotação, consórcio, milho, capim, resultou em uma pastagem, em uma quantidade muito grande. E foi necessário, muitas vezes, fazermos uso da fenadeira para retirar desse excesso para poder fazer a semeadura direta. No caso de se tornar feno, então é forragem para atividade animal, para bovinocultura. Ou o produtor vende para agregação de valor, ou usa o seu próprio rebanho. Nós tivemos produção de silagem de milho mais forragem e a produção de feno na própria braquiagem. Na questão da silagem, tanto em, já encontramos o silo na própria fazenda, silo escavado, mas também podemos fazer no silo em superfície, silagem em superfície, que é apenas com a lona, e é o que realmente a gente tem feito na fazenda de referência. Os resultados, né? Com a brisanta, foram 5 hectares, o rendimento de 37 toneladas em média, já foram duas safas, para um custo de 15, como vocês veem na linha 1, o custo de 15 toneladas, e um ganho de 22 toneladas. Então nós temos aí, se passar para a agregação de valor, se for vender, nós temos condições de, o rendimento de 3.300 reais por hectare. feno, é outra realidade da fazenda, encontramos um certo ano aí, uma quantidade muito grande de forragem, não tinha animal suficiente para pastejar, a boca de boa, e retirar essa massa, e aí começamos então, a produzir esse feno, adquirindo a feneadeira, e aí foi uma sobra muito grande, e o produtor teve que vender. E quando vendeu, agregou valor pelos seguintes dados. o feneadeira teve de brisante, e teve de rosiziense, na linha 1, na linha 2. Observe na tabela, aqui nós temos o rendimento, de 50 rolos, de 200 quilos, por hectare, na brisante, e 40 na rosiziense. Mais ou menos, 4.500 quilos, de massa seca, na brisante, e 4.000 quilos, de massa seca, na rosiziense. Se considerar um valor agregado a isso, vendido na região a 50 reais, nós temos aí a soma, em torno de 1.400 reais, de entrada de receita, por esse produto. Outra oportunidade que desenvolvemos, foi o aproveitamento dos resíduos da fazenda, na produção de ração na própria fazenda. Então, nós utilizamos as quileras, de soja e de milho, vinda da pré-limpeza, do secador, e passamos a fabricar a ração na própria fazenda, de forma simples, em que utilizamos na fazenda, ou disponibilizamos para venda na região, agregando valor. Lembrando que, até então, a produção da região, da fazenda, toda ia para as compradoras, de soja e milho. E lá, eles faziam a pré-limpeza, e lá eles tinham o resíduo aquilera, que era um bom negócio para eles. O nosso produtor parceiro, vindo a essa oportunidade, aceitou, e hoje ele tem, a estrutura de secagem, de pré-limpeza, toda montada, e de produção de ração, com os seguintes dados. Primeiro, o produto adquirido, tanto aquilera de feijão, como você vê na figura, acima, quanto esquerdo, como também na soja, já torrada, e embaixo, não está muito nítido, pela claridade, mas é o aquilera de milho, e ali, o misturador de ração, que tem a seguinte composição. O produto, na coluna 1, 60% aquilera de milho, para cada tonelada, 30% aquilera de soja, torrada, e um complemento mineral, ali, no caso, a gente está usando o poter fós, mas pode ser todo ou outro, que as fazendas serem interessantes, e o custo, incluindo a operação, e o custo de energia. Nós temos a quantidade, de uma tonelada, como base, para análise, simples, de custo, a conta cultural, e temos um custo, de 1536 reais, praticamente 53 centavos, o quilo. Qualquer ração, hoje, adquirida no mercado, está bem acima desse valor. Então, hoje, a fazenda, que produz aquela quantidade, de grãos, de milhares de toneladas, tem possibilidade, hoje, de chegar a 170 toneladas, de ração, que se transformar, em oportunidade, de receita, nós temos aí, um custo de 96, ou 520 reais a tonelada. Se for vender, com certeza, o preço é bem maior, e aí, agregação de valor. Mas ele utiliza mesmo, é para fazer carne, como vamos falar em seguida. A produção de carne, na fazenda, é por terminação, de bois, na entre safra, a pasto, com, suplementação mineral. Então, bois, de terminação a pasto, na entre safra, ali por volta de junho, mais ou menos, a área de pasto, atinge uma condição, de uso, feita a taxa de lotação, determinada, a quantidade de animais, então, inicia, por 4 meses, em média, a terminação de bois, não vamos falar de engorda, porque apenas ao final, é que é feita, uma maior oferta, no custo, de ração, mas, praticamente, toda a pasto. Como vocês veem na figura, os animais pastando, e tem a seguinte, mistura múltipla, que recomendamos, ou ração suplementar, no coxo. Por quê? Porque dá condição, de um pasto exuberante, verde, com valor nutritivo, bem superior, no início, para uma realidade, no último mês, no quarto mês, já no período seco, de um pasto, bastante, já seco. e aí, nosso especialista em nutrição animal, foi que propôs essa mistura múltipla, que tem 40% de milho, 25% de farinha de soja, 60% de farinha de calça, 30% de ureia, sal comum, enxofre, milho de nutrientes. Essa mistura múltipla, vai até 1% do peso, vivo do boi em terminação. Não mais do que isso, porque passa então, o animal não mais se interessar, de pastejar, ficaria mais no coxo. E aí, nós iniciamos, esse trabalho, em 2007, e hoje, em 2013, temos os seguintes dados. Em média, os animais entram, com 12, arrobas, em média, animal com 10, 11, 14, mas em média, 12, e sai com 17,50. A proposta, da fazenda, pela qualidade do rebanho, que vocês viram, de uma raça, pura, de nelore, mais cruzados, é de chegar, bem mais do que isso, mas hoje, 10 anos depois, alcançamos, essa média. De 2,4, o aço, por hectare, nos 4 meses, um ganho de 4, mais ou menos, 4 arrobas cabeça, no período, de 4 meses, e praticamente, 10 arrobas de carne, por hectare, na entre safra. Outro, outro cultivo também importante, foi a intercalação de eucalipto com lavouras, seguido de pastagem e bois a pasto, que é o sistema agropastorio, como falamos. Até então, falamos do sistema agropastorio, o sistema utilizado, o sistema validado, adotado, e seus rendimentos, e agora, temos esse sistema agropastorio também, em validação na fazenda, já no seu sexto ano, ainda em fase de avaliação, mas não totalmente adotado na fazenda, enquanto um plano de exploração, que vai fazer parte de um futuro próximo. São faixas de eucalipto, por 2 ou 3 anos de soja, depois, vem o consórcio milho, capim, fazendo a pastagem, que é, então, utilizado, para o componente animal. Voltamos a falar desse sistema, porque já comentamos no início da aula, porque temos o seguinte, a seguinte descrição, por, no primeiro ciclo de sete anos, voltado para a produção de carvão e lenha, e vamos deixar, as árvores de condições de porte e madeira, para 12 ou 14 anos, avaliar, também como um retorno econômico, enquanto, produtos madeireiros e porte. Esse é o Crocris, nós utilizamos 3 fileiras de eucalipto, utilizamos 5 fileiras, que não recomendamos, porque há muito sombreamento, e a pastagem embaixo do eucalipto, de 5 fileiras, não foi possível, não se formou, e aí, em 3 fileiras, sim, nós temos pasto, tanto na faixa, entre os renques, como dentro do renque do eucalipto. A produção ainda está em fase de avaliação, mas no sexto ano, pelas nossas primeiras avaliações, além da produção obtida de grãos, rendimento de grãos, nós já temos uma previsão de alcançar, como vocês veem lá na média, a coluna, rendimento de milho, de 88 sacas, o rendimento de soja, de 47 sacas, 2 safas, o rendimento de bovinos, pela média, obtida na fazenda, de 10 toneladas, e no rendimento avaliado, este ano, de um eucalipto chegando a 210 metros cúbicos, árvore. No caso do rendimento do milho, ele foi afetado tanto pelo sombreamento, próximo ali, principalmente do eucalipto, o milho sentiu bastante, mas, por ser uma pequena área, observamos que o assistente técnico da região não se interessou muito pelo manejo da cultura, teria também reduzido o rendimento do milho. E a soja está dentro do padrão de rendimento, porque normalmente ela tem a interferência do sobramento do eucalipto e não é objeto dessa aula, falar desse problema técnico, vai ser objeto de outras apresentações. Mas esperamos atingir esses rendimentos, conforme está descrito aqui. Então, o cultivo, soja, na primeira coluna, soja, milho, eucalipto e bois, para, na última linha embaixo, um total em um hectare, projetamos que devemos ter um custo de R$ 9.500, mais uma receita bruta de R$ 22.500. A produção de eucalipto intercalado com soja, milho, e bois, a pasto, na área de quatro hectares, mas considerando apenas a análise cultural financeira simples, de um hectare, na coluna 1, nós temos o cultivo, no caso da soja, milho, por três anos, depois, a condição do eucalipto, até o sétimo ano, e os bois, a terminação de bois durante quatro anos. em um hectare, a média de custo deve ser de R$ 9.500, mais um retorno à receita bruta de R$ 22.500. Para essa fazenda se tornar referência, foram necessárias, foi necessário, uma infraestrutura que viabilizasse a atividade pecuária, porque até então era uma fazenda produtora apenas de grão. A estrutura, até então, era apenas voltada para a produção de grãos. E, como vocês veem na figura, bebedouros, saleiros, cercas externas e elétricas, para divisão dos piquetes, balança, quando necessário, um centro de manejo, lá na fazendinha, vocês observam que são 2.300 cabeças já na fazenda, requer um centro de manejo. Carro-pipa, lá é uma chapada, é um platô, então a água vem de poço tubular, profundo, e é levada, então, para os piquetes, que são os animais, pelo carro-pipa. A fenadeira, a ceifadeira, para fazer a ceilagem, o tarrafador, para torrar as quireiras de soja, e é o misturador de ração. Treladeira, no caso, pequena quantidade colhida de feijão, tanto para o produto de qualidade limpo para o mercado, mas também para sobrar a quireira e os napapos de ração. Não é coletadeira, na realidade, plantadeira, foi uma falha nossa, plantadeira com a terceira caixa, foi adquirida, por quê? Porque o milho consorçado com o capim é o primeiro milho a plantar na fazenda, para poder ser colhido no final das chuvas, mas com possibilidade ainda de ocorrer chuvas e umidade do solo, em que a pastagem possa, com essa umidade, se formar até encerrar o período chuvoso. ou então um kit com terceira caixa, que já está no mercado, porque a plantadeira na época foi um valor bastante alto, 250 mil reais, já pronta com a terceira caixa, mas hoje tem um kit de terceira caixa para ser adquirido e hoje já são duas plantadeiras com a terceira caixa, algo em torno de 5 mil reais, apenas. secadores de grãos foram necessários e hoje a fazenda de referência tem dois secadores, um de 100 sacas e um outro de capacidade para mil sacas, cujo objetivo foi ele fazer a secagem do milho, porque é necessário secar o milho que vem com umidade para ir para o mercado, mas principalmente sobrasse que ele era para ele fazer a ração dele, como já falamos anteriormente. Então hoje o secador é necessário em uma fazenda que vai adotar o sistema de integração na lavoura pecuária por causa da colheita antecipada do milho. Você vai colher o milho ainda com umidade que o mercado não aceita e vai ter que passar por uma secagem. Há aumento de custo, mas esse aumento de custo é pequeno, nós chegamos na fazenda não chega a 30 centavos por saco, mais ou menos 30 centavos por saco e tem toda essa quantidade de quireras sobrando.